Oi, minhas princesas e minhas princesas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô acabada. Gente, vocês estão vendo aqui um cenário ligeiramente diferente. Por quê? Nesses últimos dias, eu e o Scar estávamos pintando aqui o escritório. Ele ainda tá dando eco, por quê? Porque ainda faltam alguns detalhezinhos, entendeu? Tipo prateleiras ali, decoração, que é onde vai ficar o futuro cenário. Mas enfim, esse vídeo não é pra falar sobre isso. Esse vídeo é pra falar que o quê? Eu estou acabada, porque eu passei dois dias pintando isso daqui junto com o mozão. E aí, no outro dia que eu ia ter que descansar, o que aconteceu? Eu peguei uma gripe. Ainda tô aí me recuperando da gripe, mas gente, quero mostrar pra vocês primeiro o estado do meu cabelo. No vídeo, eu acho que... Não, eu ia falar, nem dá pra saber que tá tão feio, mas tá? É, ué. Mas a questão é que, tipo assim, ele está oleoso, ele tá extremamente embaraçado. Minha pele tá uma caca também, porque nesses dias eu nem fiz skincare direito. E aí, eu tinha que gravar um outro vídeo testando produtos novos, mas eu falei, gente, eu não mereço. Porque se eu testar o produto e ele for bom, ótimo. Mas se eu testar o produto e ele for ruim, eu vou ficar muito possessa. E eu mereço um dia de cuidados com produtos que eu gosto, entendeu? Eu mereço mesmo. Então, hoje eu vou levar pra vocês aí num dia de cuidados só com produtos que eu realmente adoro. Tanto no rosto, quanto no corpo, quanto no cabelo. E eu espero que vocês curtam. Então, vamos lá pro banheiro comigo, porque é lá que a gente vai começar. Vem! Gente, olha que ridícula. Eu coloquei aquela plantinha ali, só pra vocês acharem que não é uma privada, mas é uma privada, tá? Que tonta. Gente, é o seguinte. Pra desembaraçar o meu cabelo, se eu não fizer esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês agora, metade do meu cabelo vai pro chão do banheiro. Então, eu gosto de fazer o quê? Um pré-shampoo, só que eu vou fazer um pré-shampoo mais potente. Vou vir com este creme aqui, que é o Dona Scala. Eu ainda acho o cheiro deste creme horroroso, mas ele tem muito óleo. Então, ele vai ser bom pra essa etapa aí, de pré-shampoo. Estou pegando um pouco aqui, ó, colocando num plantinho, porque eu vou fazer mistura. Não vou de miséria, não, porque hoje o cabelo tá pedindo socorro. Depois que eu coloquei essa quantidade aqui, eu vou botar um pouquinho de óleo. Eu vou vir com óleo de coco, simplesmente porque ele já tá aqui, tá? Esse daqui é da Soul Power, mas podia ser qualquer outro óleo. Vou tacar um pouquinho aqui. Tipo assim, esse produto aqui da Scala, ele já tem bastante óleo, mas hoje a situação tá feia. Então, eu vou botar um pouco a mais. Esse daqui é um óleo regenerador capilar. É de uma empresa de fitocosmética artesanal, que chama Arte da Cura. Aqui tem óleos de alecrim, ilanguilang e palma rosa. Eu nunca sei se é palma rosa, palmarosa. Mas pelo que eu vi, também tem óleo de abacate e girassol. Ou seja, é um óleo riquíssimo. É claro. Eu vou pegar e adicionar um pouquinho aqui. Essa mistura também é bacana pra passar no couro cabeludo. Depois eu vou fazer isso, pra vocês verem. Misturei aqui, ó. Ficou bem oleosinho. Agora, queridos, eu vou vir aqui tentar dividir o meu cabelo. Eu vou dividir ele só no meio, porque, de verdade, ele tá muito embaraçado. Ele tá embaraçado desse jeito, assim, não gosto de ficar fazendo muita divisão, sabe? Porque senão machuca todo o meu couro cabeludo, quebra o cabelo. Então, não recomendo. Vou aplicando essa mistura, sem dó nem piedade, no cabelo inteiro. Meu pai amado, como esse cabelo tá embaraçado. Jesus! E aí eu tento pegar e passar nessas partes bem ressecadas do cabelo, sabe? No caso, tá o cabelo inteiro, tá? Mas eu tento focar nessas áreas com maior ressecamento. Tipo, aqui no meio tá um bolinho de cabelo. Eu venho aqui com paciência, passando produto aí, essa mistura, né? Na verdade, porque não é um produto só, foi uma misturinha. Isso vai fazendo o quê? O nosso melhor, amiga. Porque esse embaraço que tá aqui tá meio complicado. Nossa, como eu detesto desembaraçar cabelo. Olha isso, tá um ninho de rato isso aqui. Mas tudo bem, tudo vai dar certo no final. Pronto, gente. Já apliquei a mistura em todo o cabelo. Deixei ele presinho aqui atrás. Enquanto essa mistura está agindo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma máscara facial, que o meu rosto tá merecendo. Eu vim aqui, ó, com essa argila. Essa argila é argila negra da Elemento Mineral, mas tem outras marcas. Essa é aquela argila levanta defunto, entendeu? Tipo, quando a pele tá precisando de socorro, é essa argila que você usa. E aí eu vou vir com o soro fisiológico geladinho. Vou aplicando aqui aos pouquinhos. E aí eu vou tacando aqui, ó, o soro. E vou mexendo. Provavelmente vocês não vão ver nada, porque está num potinho preto e a argila é preta também. Beleza. Aí agora que a máscara já está no ponto, eu vou aplicando aqui com o meu pincelzinho. Como é bom passar uma máscara de argila na cara. Ainda mais com esse soro geladinho. Hum, que gostoso. Gente, conselho. Quando vocês forem usar máscara de argila negra, usa com camiseta velha. Camisetas de guerra mesmo, sabe? Porque isso aqui suja, que é uma beleza. Meu Deus. A máscara de argila negra, ela é super detox. Super maravilhosa pra controlar a oleosidade, tirar impurezas da pele. Também pra ajudar a preencher aquelas ruguinhas, sabe? Aquelas linhasinhas de expressão. Por isso que eu falei que essa é uma máscara levanta defunto. Porque a argila preta é a mais nobre de todas as argilas. Agora, gente, que eu estou aqui belíssima com a argila aplicada e o cabelo cheio de creme, eu vou fazer o quê? Descansar igual uma princesa? Não sei. Não, eu vou recolher roupa do varal. Muito bem, gente. Essa parte aqui, eu vou gravar pra vocês o áudio. Por quê? Porque não dá pra falar do meio do chuveiro, né? Então, como eu estou mostrando aqui pra vocês, a argila negra realmente faz muita sujeira na pele. Porque conforme ela vai secando, vão caindo esses grãozinhos aí e suja tudo, querida. Então, é o que eu falei pra vocês. Coloca aí uma camisetinha velha. Nossa, eu tô linda, linda. Eu tô uma princesa. Tô maravilhosa, gente. Essa pele já tá pronta. Não, mentira. Aí, eu começo enxaguando aí o meu rostinho lindo, maravilhoso. E depois eu já venho com o shampoo. Não é novidade que eu tô apaixonada por esse shampoo da Bela. Se você não viu a resenha no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Esse shampoo é super hidratante, é vegano, liberado pra low pool. E aí, agora eu vou vir com a Butterflower, que é uma máscara nutritiva da Canoa. Eu sou apaixonada por essa máscara. Essa máscara também é levanta defunto. Ela é mais carinha? Ela é mais carinha. Mas aí eu deixo pra esses dias aí que eu quero cuidar do meu cabelo com mais cuidado, digamos assim. Ou nos dias que eu simplesmente acho que eu mereço mesmo, porque ela é linda. Super delicada e super maravilhosa. Eu acho ela bem perfeita pra cabelo ondulado e cabelo que é mais oleoso na raiz, sabe? Porque, tipo, ela hidrata bem, mas ela não é aquele tipo de máscara nutritiva que pesa horrores, sabe? Então, eu vou deixar aí cinco minutinhos a máscara agindo. E enquanto tá agindo, gente, eu vou vir com esfoliante corporal. Esse daí é da Davene. Meu Deus, caiu um troço ali. Bom, tudo bem. Vamos seguir. Espero que não seja nenhum fantástico. Eu vou vir com esse esfoliante corporal. É uma geleia esfoliante, na verdade, da Davene. Gente, isso é vida. Eu tava precisando muito de esfoliação. Por quê? Porque como eu estava pintando o escritório, eu ainda tinha algumas manchinhas de tinta no corpo, entendeu? Então, às vezes, precisava disso aí, mas... Se você não precisasse, acho que eu passaria, porque é muito gostoso. É que eu quero desligar a câmera, mas agora eu não consigo, porque eu tô com a mão cheia de esfoliante. Ah, consegui. E aí, vou aplicar também esfoliante no rosto, mas aí eu uso o outro. Eu uso esse da Raiza Cosméticos. Eu amo esse esfoliante. Aí, era porque minha pele tava precisando mesmo. Eu tava muitos dias sem fazer skincare, aí a pele tava toda craquenta. E aí, eu aproveitei que eu ia dar, né, um jeitinho na pele e já esfoliei também. Depois de eu enxaguar o cabelo, que tava com aquela máscara maravilhosa, o cabelo já fica super molinho. E aqueles nós todos que estavam no cabelo já derretem. Mas eu vou vir também com o tratamento condicionante. Esse daí é novidade da Embeleza, da Família Enroladas. Eu amo esse tratamento condicionante, porque ele realmente sela as cutículas do cabelo, sabe? Então, ele é aquele condicionador que faz diferença, que mantém a hidratação dentro do fio. Sério, ele é fantástico. Ah, e também é liberado e também é vegano. Aliás, eu acho que todos os produtos que eu usei até agora são liberados veganos. Não, mentira. O esfoliante do corpo não é. E eu acho que o esfoliante de rosto também não é, mas não tenho certeza. Vou deixar aqui. E aí, gente, eu vou vir com o quê? Com um sabonete líquido na minha espalzinha. Eu não sei se vocês são dessas também, mas eu, quando eu tô... Esses dias que eu quero me cuidar mais e tudo, eu gosto de fazer espuma no sabonete. Não sei, parece que tem algum anjo me dando carinho no banho, sabe? Desculpa aí, mozão. Muito apiado! E aí, depois que eu lavei todo o meu corpinho, eu venho com um sabonete facial. Esse daí é um sabonete de argila branca, da Elemento Mineral, que é a mesma marca que eu usei a argila negra. Ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu acho que é o meu sabonete facial preferido. Aliás, eu acho não. Eu tenho certeza. E aí, meu amor, é só eu enxaguar o rosto, enxaguar o cabelo, que agora sim, meu amor, não sobrou um nó. Saí do banho, gente. Tá muito calor aqui. Tô de toalha ainda. Tomando coragem pra botar roupa. Tô aqui com a minha toalhinha antifreeze de arara. Ai, que boniteia! É lá da Niali. Vocês têm com ponto de desconto. Aliás, gente, praticamente todos os produtos que eu usar nesse tutorial, vocês têm com ponto de desconto. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Agora, com o tônico, eu vou vir com esse hidrolato de tea tree, ou melaleuca. Vou rifar aqui em todo o rosto. Ai, como eu amo isso aqui. Ele é um antisséptico, bactericida, e ainda é bem refrescante. A gente tá fazendo tanto calor aqui, mas tanto calor, hoje a gente tá fazendo 35 graus aqui. Mas a sensação térmica, eu juro que deve ser de uns 40. Vontade de ficar gravando pelada mesmo, entendeu? Mas não estou pelada. Estou de toalhinha. Então, vem esse besteiro. É verdade. De hidratante pro rosto, eu vou vir com esse aqui da Bioderma. Esse é o Hidrabio Serum. Gosto de passar ele assim, e vir enquanto o hidrolato ainda tá molhadinho. que parece que os dois se fundem. Deixa uma pele bem gostosa. Ai, que delícia. Vou botar uma roupinha aqui, e eu já volto pra finalizar o cabelo com vocês. Voltei. Delidamente trocada e hidratada, gente. Vou mostrar aqui o que eu usei no corpo. Usei esse produto aqui. Esse é o Body Yogurt, da The Body Shop. O meu é Almond Milk, que traduzindo é leite de amêndoas. É isso? A pessoa é professora de inglês, e não consegue traduzir o bagulho. Estou super bem. Agora sim, vou tirar aqui minha toalhita. Gente, eu amo essa toalha. Ela virou vício real. Daí, ó, depois de usar no banheiro, eu venho aqui, prendo a bichinha, e finalizo o cabelo normalmente, sem ele ficar sujando a minha roupa. Vou molhar o meu cabelinho aqui com água. Hoje, como eu tô no meu dia aí de favoritos, a minha finalização preferida é que o cabelo bem molhado. Então é isso que falei. Gente, de finalizador, eu vou vir com meus vícios atuais no momento. Que é esse daqui, da família Meus Cachos de Cinema, da Embeleze. Esse daqui é o ativador de cachos, mas eu consigo usá-lo sozinho, tranquilamente, sem precisar de um creme de pentear por baixo. Porque ele é bem oleoso, ele é meio grudentinho. Não sei se tá dando pra ver. Ó, tá vendo? Ele dá uma fixação maravilhosa no cabelo. Ele nutre muito, porque ele tem seis olhos, é isso? Seis olhos, além de manteiga de cara inteiro. Enfim, eu achei esse finalizador simplesmente perfeito. Aliás, gente, inclusive, quem me acompanha aqui no canal, sabe que desde que eu me mudei pro interior, toda vez que eu vou pra São Paulo, eu tenho problemas com meu cabelo. Ele fica super frisado, super volumoso, perde totalmente a definição. Por causa desse choque de temperatura. Porque aqui no interior, é muito calor e muito seco. E quando eu chego em São Paulo, normalmente, o tempo lá tá mais úmido. E aí, essa diferença de temperatura, meu amor, acaba com o meu cabelo. O único finalizador que tá segurando muito bem essa diferença de temperatura, é esse daqui da Embeleza. Por isso que eu tô viciada nele. Daqui a pouco o meu acabo, eu tô bem chateada com isso. Beleza? Pode me mandar mais, tá, queridos? E aí, como hoje estamos num dia de favoritos, eu vou vir com a minha gelatina favorita pra finalizar. E é essa daqui da Soul Power. Essa é a Gold Gelatine da linha Power Black. Eu gosto dela porque ela é bem hidratante. Então eu vou pegar aqui um pouquinho da gelatina, passar na mão. E aí eu venho aqui, ó, passando por entre as marchinhas do cabelo. E já amasso. Agora bora fazer isso aí no cabelo todo. Pronto, cabelinho finalizado, pele finalizada, tudo finalizado. Agora eu vou esperar secar naturalmente. Provavelmente só vai estar 100% seco amanhã. Só eu venho mostrar aqui o day after pra vocês, depois de todo esse tratamento. Tchau! Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês veem agora uma mulher recuperada, com os cabelos recuperados, a pele recuperada, tudo bem que eu estou com maquiagem, mas assim, eu estou sem base. Pra ser só um corretivinho na olheira, e um blushzinho aqui. E olha, é uma pessoa renovada, não é mesmo? Por mais que a gente esteja na correria, sempre é bom a gente tirar esse momento, pra gente se cuidar. Usar uns produtinhos que a gente gosta, e que a gente fica economizando lá, porque eu não sei vocês, mas eu sempre economizo produto que eu gosto muito, porque eu não quero que ele acabe nunca, entendeu? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever aqui embaixo, deixa o seu joinha que ajuda bastante na divulgação, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, e até a próxima. Tchau!